Ação, bem-vão! Olá! Bem-vindos à terceira e última parte do grande tarde. Passa a parte da mão, vamos dar uma volta ao mundo com Fatinha, Fátima, que é boa! Ai, meu zani, vai, ó! E vem a cá! E a coisa boa! Você está cada vez mais bonitão, só o tempo que eu não lhe ponho a vistinha em cima e você está cada vez... Ele é como o vinho do porto! São os seus olhos, Fatinha, a Fatinha é que é uma boca doce, é uma boca... Sai-lhe palavras doce e pronto, e amo-te, querida. E já tinha saudades de sentir o seu corpo. Você não começa... Bem, Fatinha... Primeiro diz que eu tenho uma boca doce e depois tem saudades de sentir o meu corpo, não estou a perceber a cena! Bem, Fatinha, onde é que nos leva o olho? Tão linda! Minha saudade de ficar surda deste ouvido! Olha, o eixo, amor! A gente vai andar aí por aí no óleo, no bala-oreio, aí ao giro! E vamos começar já por Espanha, porque eu tenho mais o que fazer! Sim, claro! Então é assim! Despacios, sim! Das quem? Descantino! Eu descanso depois! Então não é como um ganda escândalo de corrupção? A sério? Estou-lhe a dizer! O descolhoado daquele rei Filipe, número 6, retirou o título do buquesa à irmã Cristina! Olha, se fosse comigo, se eu tivesse um irmão daqueles, eu desatava a lambada, a lapada, a chapadona naquela cara, naquela fez que ela tem a nabação! Eu aposto que ele até em Chabal fazia a vida negra à miúda, devia-lhe andar a sacar as bonecas todas! Sabe que é muito complicado o membro da família real estar envolvido num escândalo de corrupção, então não sabe? Então, of course, sim, é esse, não é? Mas ela não deixa de ser irmã de ela, irmã do rei! Agora não lhe vão chamar do que? Ou vão chamar o quê? Tininha? Oh, Tininha! Oh, 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 John, olha, eu só para chatear, eu montava um puto de uma barraca de parturas à frente daquele palácio da Zorururela, com uns niuens assim bem grandes, a dizer assim, rainha da partura, só para ele ir buscar! Pronto, era uma jogada com piada, mas acho que ele não seria capaz de fazer uma coisa dessas! Temos pena! Pronto, então também! Temos pena, porque olhe, ainda em Espanha, ai vocês ouçam esta, vocês ouçam esta que vocês até se vão passar! Então não é que uma ganda maluca, que ela é mesmo uma ganda maluca, vocês já vão ver porquê, registou numa conservatória o sol em seu nome, você está a ver, ela foi registar o sol que não é dela no nome dela! Ah, sim, sim! E depois ainda anda a vender aos pedaços o sol na internet! A sério? Estou lhe a dizer pela minha saúde! Olha, eu a essa só lhe dizia assim, Oh, minha marmãe, Joana, que és a dona do sol, então vai lá pôr a peidola uma vez por ano? Porque o sol só é quem tem merecimento! Ah, mas essa mulher tem conseguido... Mas essa senhora teve conseguido vender parcelas do sol? Ah, ficou-se essa! Ah, ficou-se essa! Olha, e vende cada uma a um euro, o que não é caro, porque ela não é cara! Está a vender a parcela do sol, ou mesmo que anda uma a vender os terrenos agrícolas, que é a mesma coisa que nada! Pronto, está bem, isso é assim! Se é assim, olha, vou registar e vender também a lua! Ai, não vai não! Porquê? Ah, não vai não, porque você já não vai a tempo! Ah? Porque houve um americano que já resistiu à lua e anda há muito tempo a vender crateras! Por isso, se eu fosse a você, andava da perna e ia comprar, mas sabe o quê? O planeta Marte! Ah! Aquilo você até podia abrir uma conta no OLX! Não sei, nunca se sabe! Eu lhe a dizer, homem! Agora fiquei com a cratera muito danificada! Não sei, porque tanto o sol como o mar tem muito longe para ter casa de fim de semana! Já vi, olha, então, adeus, bom fim de semana, segunda-feira temos grande tarde! Onde é que faz? Olha, vou à minha casa de Marte! Não, é muito longe! Aí você ia ficar com a cratera, era aos saltos! Pois, ia ficar! Ia ficar com o pelotão num farrapo! Não, não contem comigo! Não, senhor, não, senhor! Ó, então vamos passar à frente, vamos ver a conversa! Vamos para onde agora? Agora vamos até a Itália! Vamos, regaça! Então não é que encontraram três ferreiras que ficaram presas três dias dentro de um elevador? Ah! Estou-lhe a dizer, aquilo é que ninguém as socorreu, vocês sabem porquê? Porque pensavam que elas estavam em clausura, agora pensem! Coitadas das ferreiras, deve ter sido a quarta-feira, a quinta-feira e a sexta-feira, não é? Eu faço ideia ao pânico! Ai, o pânico e o panico! Mas foram libertadas ou não? Foram, homem, ao fim do terceiro dia! Ah, coitadinha! E sabe o que é que elas dizem que as salvaram? Foi o rezarem tanto! O rezarem que passaram a vida a rezar, a rezar, a rezar! Eu pensei logo, sabe-lhe em quem? No Bruce Willis! Se ele tivesse rezado tanto, tanto, tanto como elas rezaram naquela altura, ele ainda estava preso ao arranha-seu! Ai, sim, 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 que saco, saco! Por isso é que eu sempre que posso vou pelas escadas, não contem comigo! Também eu! Então, não é? Pela minha rica saúde, também eu! Se há coisa que eu não gosto e detesto, é coisas que sobem e descem! É elevadores e taxas de juros! Eu, amor, só gosto de coisas fixas e que aumentam! Oh, Fatinha, se são fixas, não aumentam! Mas está bem, mas a Fatinha... Está bem, diminuem depois! Ah, pronto! Mas a Fatinha já... Mas a Fatinha... Até se cai a caneta! É natural, é natural! Mas a Fatinha... Já teve alguma má experiência no elevador? Ai, tanta, Jorge! Olha! Ainda a semana passada... Meu Deus! Ainda a semana passada, houve um que soltou um gás no elevador onde eu ia... Que eu ia morreando! Eu ia morreando! Aquilo foi um gás, assim, um bocado acaril... Ai, ó Fatinha! Olha, canoês, canoês, não, não, não... Ó Fatinha, eu estava a falar de... Já nem água consigo beber, é só... Pois não beba, não! Ó Fatinha, eu estava a falar de algum problema técnico! Também eu, homem! Porque quem lá ia era precisamente o porco do técnico do elevador! Ah! Não é isso, Fatinha! Como é que a homens assim? Alguma vez ficou retida! Também fiquei, homem! A vossa hoje também só me está a falar em desgraças! Ah, estão? Ah, se... Fiquei retida um ano entre o sexto e o sétimo! Ah, um ano! Até como é que depois saiu dessa situação? Então... Como é que saiu dessa situação? Ai, homem, calma, deixe-me rir! Então saia desta situação! Alguma pessoa está aqui, parece que está a fazer faturas! Não para de dar à manivela! Bom, o que eu ia dizer... Neste caso era a aráboa cá! O que eu ia dizer é que eu fiquei retida! Entre o sexto e o sétimo, o que é que eu fiz para... O que é que você me perguntou? Como é que saiu dessa situação? Olhe, saindo! Queimei as minhas lindas e maravilhosas pestanas a estudar! E depois passei para o sétimo ano com distinção! Ai, isso é que é lindo! Deve ter sido uma aluna brilhante! A fatinha, não? Foi, foi! Isso pode ter a certeza absoluta que eu fui precórdia! Eu era... Brilhos, florescentes, lantejoula... A minha alcunha até era pirilinda! Ah, pirilinda! Estou-vos a dizer, era pirilampa e linda pirilampa mais linda! Ai, coitada! Agora até fica aquela lantejoula aos saltos, fatinha! Deixa-me ver! Não, pode ver! Eu tenho que analisar! A viagem do mundo fatinha fica por aqui, não é? Então não lhe chega! Chega! Ai, olha-me-a! Olha-me-a! Então já o levei a Espanha, a Itália, ao sol, lá a lua e não chega? Olha, isto numa agência de viagens é um balúrdio! Para mim tudo bem, eu até já estou com o jet lag! Você está com quem? Com o jet lag! O homem chega-se para lá que eu não quero bactérias! Seja descansada, fatinha, que o jet lag não se transmite pelo ar! Então se não se transmite pelo ar, eu já estou mais sugadita! Mas também, sabe a coisa que eu não quero trocar consigo? É fluidos! Eu, queridinha, também não tenho nada para tocar consigo porque eu não tenho coisas a... Com isto não percebeste, depois leste, depois veste no filme! Com tudo isto, todo o nosso tempo terminou, despeça-se o seu público, por favor, fatinha! Amor, ai eu vou lá que eu gosto de desfilar, eu sou paga até para fazer isto, portanto, com licença! Está o plano aberto? Está! É verdade, está! Amores, a minha vida, todos os terráqueos e marcianos, um beijo e um queijo e um colá de beijos para nós! Fácil! Adeus, público maravilhoso! Adeus! Adeus, Márcio! Ai, meu Deus! Eu tenho uma coisa para dizer. Vocês amanhã não contem comigo! Porquê? Nem contem comigo depois, nem depois, nem depois, que eu agora só venho... Eu vou para Istambul, amor! Vai para Istambul, amor? Eu vou para Istambul, para um congresso de medicina, que querem-me todos dar uma pica! Bom, e depois é assim, que eu sou muito viajada agora, que agora sou uma estrela! Pois é! Então é assim, eu só venho na próxima terça, na próxima quarta e na próxima sexta, e depois na próxima terça, e depois na próxima quarta e depois na próxima sexta! Pronto, fatinha! Está bem? E lá, um abraço no... Adeus, agora!